Alô vocês, povos da terra, é bom estar com todos. Minha e nossa, estamos juntos em tempos de festa, os dias da glória do Senhor, resplandecendo por toda a terra aquela glória dourada que é tão linda. Quero ler algo para vocês que fala a respeito do Senhor, almejando para que a sua noiva se junte e diz, do seu interior flui a plenitude do meu espírito, que nunca deixa de satisfazer, do seu útero nasce a colheita do trigo, vinhos e filhas serão nutridos pela pureza do seu transbordar, quão graciosa é, se tornaram. Vem da paixão, Cântico dos Cânticos, 7, 2 a 3, é uma tradução diferente no inglês. Uma das maneiras que a união é tão significante e pode acontecer é conforme nós nos aproximamos e sentamos à mesa do Senhor, aquela mesa onde o pão e o vinho senta e nos espera repartir. O Senhor diz a Ezequiel, coma um rolo. O Senhor diz a João no livro de Apocalipse, capítulo 10, mas coma o livro e aquilo que você comer será doce para a sua boca e amargo para o seu estômago. Mas aí você sairá para as nações e falará aos povos de todas as nações. Você falará daquilo que consumiu. O Senhor diz, é Apocalipse 3, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Durante esse tempo de festa, vamos cear juntos à mesa do Senhor. Tchau. Tchau.